E o Araújo, já cobrou rapidinho com o Eltinho, pediu de novo o Araújo, recebeu para a esquerda o cruzamento no desvio, o escanteio Levantou lá na frente o goleiro Gabriel Disputa, sobra do Everton, Eltinho E o Eltinho, cruzamento, saiu, é bom, toque de cabeça, salapazou O Araújo não marcou, ele mesmo na cobrança do escanteio, curta com o Eltinho E o Eltinho, tem de novo o Araújo, ele prefere o cruzamento lá dentro, toque do chulapa O Eduardo pegou, mas tu está marcando apenas o manual para o time do Paraná Cobrança do Eltinho, Everton Eltinho, jogou costava a marcação, tem aberto o chulapa Ele prefere no meio com o Everton, saiu a tabela outra vez, o Eltinho colocou na frente, Eduardo saiu Boa tabela ali entre o Eltinho e o Everton Tô, toque na frente, recuperação do Paraná com o Eltinho Embora o Eltinho, de lado com o Marquinhos Tipo primeira, ela chegou no Everton Se meteu o Eltinho, o Everton puxou para o meio, vai bater para o gol Sem pressa, lateral esquerdo, o Eltinho Pergunta para o Everton, outra vez o Eltinho Levou para o meio, saiu da marcação, está aí o Eltinho Rolou para o Araújo, dominou, o Araújo pé direito pintou, cruzamento, a zaga falhou Dominou ali, foi o Eltinho, vai partir para cima Livrou-se da marcação, entrou na área, bateu Gol É o Eltinho do Paraná Clube Com fumaça, ele evitou a saída, tocou no meio com o Lúcio Flávio Esticou a perna, o Maicon fez o corte Eltinho, tapa nela na frente com o Biel Diogo Ele é mais E o próximo da marcação do Chaves, colocou na frente com o Roberto Chegou, Diego, tirou Eltinho, tocou no gramado, insiste o Fernando É Tinho, por baixo, tirou o Manuel Eberetti Na cobrança, o Gustavo Autorizado, pé esquerdo na bola, cruzamento, saiu fechado Gabriel soltou, olha só, para quem tocou Gol em cima da linha, tirou lá o Eltinho Bem, agora tocou lá na esquerda com o Eltinho De primeira na frente Paraná vem, tem muita bola enfiada O Roger prigou e tirou Olha lá o Roger, tentou sair, Eltinho Já roubou, e trouxe da foto, tá aí o Eltinho Colou para trás, bateu, 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 o Juliano, bateu Para fora Bateu para frente, o Lucas Passou ali pelo Saibon, vai chegar O Eltinho, fazendo a cobertura Sai aqui pelo Paraná, Fila Ricardinho, tirou bem, tentou o toque Chegou o Eltinho, fez o forte Já tocou na frente Saiu para na clube, aqui para a esquerda Tocou na frente, Fernando Para o Thiago, tentou levar Chegou bem o Ricardinho, não Eltinho, e fez A cobertura, se deu no escanteio Autorizado Bateu por baixo, a sobra vai ficar ali com o Eltinho Trouxe para o pé direito Bateu Ela passou perto O outro lado aqui com o Geninho Saiu para cima do Eltinho Melhor para o Eltinho Levou na frente Saiu Bandinho Para na clube, a cobrança do Eltinho Bandinho Revolução com o Eltinho Chegou para cima da marcação Fez a proteção Deu ao costado Saiu no meio de dois Deixou com o Bandinho Ganhou, entrou na área E o Juizão parou Marcou a falta Colocou no gramado Já fez a finta Tentou o toque para o Eltinho Voltou para ele Agora sim Chegou no Eltinho No fundo Pé esquerdo O Juizão Saiu por baixo Leonardo tirou A sobra do Eltinho Dividiu Ficou no gramado O árbitro está mandando jogar Está valendo tudo O que é 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 Obrigado.